André e Regis com fome de bola, até porque eles ficaram de fora na derrota por 1 a 0 diante do Atlético Mineiro no Mineirão. É ruim ficar de fora, sofre pra caramba ali, né? Ontem foi bravo. Mas nada de lamentar a perda da invencibilidade na Série A depois de 12 jogos. Neste domingo, o esporte tem a chance de se recuperar. Mas agora acho que é um grande jogo que a gente vai ter contra o Palmeiras, né? É um jogo de seis pontos e a gente vai ter dois jogos em casa agora, a gente teve dois jogos fora. E acredito que se a gente vence esses dois jogos agora em casa que a gente vai ter, a gente pode até voltar a ser líder, né? Então acho que vão ser dois jogos importantíssimos. Para o jogo contra o Palmeiras, Regis deve ser o substituto de Maicon Leite, que por motivo contratual não enfrenta o ex-clube. Já André volta à titularidade no ataque rubro-negro. Infelizmente tem essas coisas aí de não poder jogar no time que você vende empréstimo, né? Infelizmente. Porque acho que é o jogo que você quer mais jogar. E acredito que o Maicon também quer jogar. Mas a gente tem o Regis voltando agora também ali. A gente tem jogadores à altura para substituir bem o Maicon Leite. Peças de reposição o esporte já mostrou que tem. Resta agora conquistar os três pontos.